Vocês estão sabendo, eu falei aqui, né, da modelo que tá acusando a Miss Bumbum 2016 de agressão numa casa noturna em São Paulo. Essa menina aqui é a vítima, segundo ela. Segundo essa menina, a vítima jogou uma taça no rosto da garota. Você vai ver na imagem, ela tá toda cheia de pontos na testa. Foram mais de três horas pra arrumar cabelo e maquiagem. A produção estava perfeita. A festa também. Mas Babi deixou o show desse jeito. Bem diferente de como saiu de casa. Os ferimentos são resultado da briga com a Miss Bumbum 2016. Qual o seu desejo? Justiça. Justiça, só isso. Duas mulheres lindas, vaidosas. Por onde passam, se acostumaram a ser o centro das atenções. As modelos que sempre frequentaram festas badaladas, agora estão no centro de uma investigação policial. Babi Fernandes acusa a Érica Canela de agressão. Babi ficou gravemente ferida depois de ser atingida com uma taça de champanhe. A briga que começou no camarote com bebida liberada acabou na delegacia. Era fim de festa quando Babi e Érica ficaram frente a frente. A modelo agredida acusa a Miss de ciúmes. Érica teria ficado incomodada porque Babi roubou a cena no camarote durante o show de funk. Babi Fernandes tem 26 anos e virou dançarina de funk no Rio de Janeiro aos 19. A modelo fotografa, desfila e trabalha com eventos. Por pouco não fiquei cega e também na hora não tinha um cirurgião plástico. Tinha que ser um cirurgião plástico para fazer os pontos. São pelo menos oito medicamentos por dia. Fora as pomadas e os remédios para a dor que não dá trégua. Tem ainda o abalo psicológico. Sem trabalho, Babi não tem nem como pagar o tratamento. Era fim de festa quando as duas modelos se cruzaram a caminho da saída. O clima entre elas já não era dos melhores. No início do baile funk nem se cumprimentaram. E durante a festa trocaram algumas provocações apenas com o olhar. A poucos passos da porta do elevador, a Érica pisou na cauda do vestido da Babi. Foi o que provocou o primeiro enfrentamento entre elas. Mesmo assim, entraram juntas no elevador. Aqui, pelo menos sete pessoas, elevador lotado. A Babi conta que ficou de costas para a Érica. Mesmo assim, as provocações continuaram. O elevador desceu dois andares. Tudo muito rápido, poucos segundos. Mas, quando a porta do elevador abriu, a garota já estava toda ferida. A Miss Bumbum marcou uma entrevista com a nossa equipe, aqui nesse endereço, às dez e meia da manhã. Só que, quando a gente chegou aqui, ela simplesmente desistiu de conversar com a nossa equipe. Apesar de ter marcado com a produção da Record TV. Segundo o advogado da Miss Bumbum, não houve agressão. A Miss Bumbum alega que apenas esbarrou em Babi. E ela mesma se feriu com a taça que carregava na própria mão.